Fala galera 4K Necos, beleza? Bom gente, eu postei um vídeo aqui esses dias da nossa viagem aí, né? Da Expedição Chuí, o fim do Brasil, que ainda tá rolando. Toda semana a gente posta um vídeo da viagem. Se você ainda não viu esses vídeos, vai aqui no nosso canal, dá uma olhada que tá sensacional. Mas aí, uma das semanas atrás aí eu postei um off-road com a MT-09. Cara, que rolê foi aquele? Pra vocês terem ideia, eu não consegui falar uma palavra durante o trajeto ali, que tinha mais ou menos um quilômetro de distância. Tava tão tenso, eu tava tão tenso em cima da moto que eu não sabia como é que ia ser a reação dela. E hoje eu vou acompanhar esse vídeo com vocês, separado do vídeo da viagem, né? Só o off-road, pra contar como foi essa experiência e mostrar pra vocês como que é andar com uma moto esportiva, né? No caso, uma naked de alta cilindrada, num barro que muita moto off-road aí não ia conseguir passar de boa. Então, vamos lá e puxa logo essa vinheta, meu irmão. Tchau. 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 Olha o seco lá, olha o seco. O seco foi tranquilo ali de XRE300. Cara, eu não botava fé na XRE300. Depois desse trajeto aí, eu vi que a motinha é bruta mesmo, cara. Bora. Vamos deixar as meninas aí pra gente ver como é que tá. Ah, isso é importante também. Eu coloquei no modo B, a MT-09, porque se eu fosse no modo A ou no modo Standard, ela fica muito sensível, cara, sabe? Você vira um pouquinho, ela já sai acelerando. Então, eu tinha que ir no modo B pra ela ir bem tranquila. Ó, aqui já dá pra ter uma noção de como que tava o barro lá. Isso aí era um pedaço da pista que eles estavam recapiando. Então, eu não sei por que eles desmontaram a pista inteira e aí foram, tipo, nivelar e fazer o asfalto, tudo de novo ali. Mas eu não sei por que que eles fizeram desse jeito. Tipo, podia manter o asfalto, fazer, né, começar de um lado, depois fazer do outro. Olha como a moto tava escapando ali, a dianteira. Escapando muito. Nesse momento, ela começou a afundar à frente, dentro do barro, assim, e eu já não conseguia ter muito controle dela, sabe? Olha lá, eu falando, não cai. É a única coisa que eu falei, ó, o negócio inteiro, o trajeto inteiro. Olha, eu tava virado, guidom virado pra cima, roda traseira na valeta, a moto andando de lado, assim, ó. A Gi, que tava atrás de mim, falou que tinha hora que minha moto tava completamente de lado andando. E o meu pneu é completamente liso, né, o da moto da Gi, a CB500X, também sofreu um pouco. Mas o pneu dela ainda é um pouco melhor do que o que eu tava aí, né, o meu pneu é, além de ser liso, é um pneu bicomposto, né, então o meio dele é duro. Então isso é pior ainda pra ter tração no off-road. Olha o brejo, e nessa hora não deu, eu coloquei os dois pés no chão e fui meio que tentando caminhar junto, né. Só que tava tão liso, que se a moto tentasse tombar ali, eu não ia conseguir segurar ela. E outra, esse brejo tava grudando, cara, grudava no pé, então às vezes eu colocava o pé no chão, na hora que eu dava o passo, que eu tinha que puxar o pé pra cima, ele travava, sabe, então tava ficando mais difícil do que se eu soltasse a moto. Eu tava com medo de soltar a moto e perder a frente dela e a moto cair no barro, né. Aí, ó, tinha hora que eu parava, por que que aconteceu aí? Começou a entrar barro no paralama, começou a voar barro no paralama, entrar ali, né, por dentro, e começou a travar a roda dianteira. E aí na hora que travava a roda dianteira, eu ia meio que esfregando, assim, né, e eu sentia que tava alguma coisa trepidando ali. Mas não tinha outra opção, tinha que ir, não tinha outra opção. Olha lá, direto eu comecei a olhar pra ver como é que tava, porque meu medo era entrar muito barro ali no paralama e quebrar o paralama, por exemplo, né, aconteceu alguma coisa mais grave. Então eu fui bem devagarzinho pra poder manter o controle. Olha, nessa hora lá, ó, você consegue ver no meu freio, começou a entrar barro no freio, cara. Então entrou freio ali no disco de freio, que começou a prender na pinça de freio e começou a travar a roda também. O ABS ali, né, o sensor do ABS, que são aqueles risquinhos ali no meio da roda, cara, tava completamente com barro, então eu não tinha ABS mais, eu não tinha nada. O freio eu tava tentando não usar, porque eu tava com medo de usar o freio e travar. Podia travar o, né, o freio ali e a moto ficar travada ali com o freio da frente acionado e o freio de trás, né. Nessa hora, minha moto começou a afundar a dianteira e a traseira. Eu tava com muita bagagem, então ela foi afundando mesmo no barro. No finalzinho do vídeo, vocês vão ver como é que ficou a minha corrente, cara. Eu assustei esse dia. Eu assustei, cara, eu achei que ia dar ruim. Achei muito que ia dar ruim. Nessa hora tava vindo o carro de frente ali, eu não tava nem aí. E eu falei, não, o quê? Eu vou por aqui mesmo, porque não tava conseguindo passar, ó. Aqui na hora o caminhonete, cara, a caminhonete tava saindo de lado, assim, ó, pra passar nesse trecho. 4x4. Você imagina eu, de moto esportiva. E aqui eu fiquei com medo também, porque eu fiquei apertando muito a embreagem da MT. Eu não acelerei praticamente, eu fui só no torque dela. Como ela é muito torcuda embaixo, então eu só ia controlando a embreagem. Então eu fiz praticamente o trecho inteiro com medo da embreagem ali, né. E eu não queria ter feito isso, porque ainda a gente tava no meio da viagem, é... E pra quem não sabe, a embreagem da moto é diferente da do carro. A do carro é seca, ó. Galera, tá louco, mano. A minha bota aí tava tindo isso aqui de barro. Tô, você tava soando mesmo. Tava tenso. Mas a embreagem da moto, ela fica no óleo, né, no óleo do motor ali. Fica tudo junto. Então, conforme você vai comendo a embreagem, vai saindo fuligem pro óleo. Por isso que o óleo de moto normalmente dura menos. E a minha ideia aí na viagem era não trocar o óleo da moto. Então eu queria fazer a viagem inteira com o mesmo óleo. É, eu nunca vi, cara. Outro MT passando num brejo desse aí, não. Eu já vi fazendo um offzinho de leve. Agora, esse barro aí eu nunca vi. Aquele trecho tava muito complicado, cara. Mas tava muito complicado mesmo. Mas, resumindo o negócio do óleo. Depois desse rolê, Na hora que a gente, né, tava voltando, Eu tive que fazer uma parada pra trocar o óleo. Porque eu acabei queimando muito a embreagem aí, né. Aí era tipo uma argila, cara. Tava muito liso. Mas muito liso. E era um liso melequento, sabe? Tá mó descorregava, Mas se você colocasse o pé no chão, ele ficava travando o teu pé. Teve uma hora que eu pus os dois pés no chão, assim. Fui acelerando, arrastando tudo. Falei, é, vou equilibrando aqui. Cara, tava muito complicado. E a sorte aí que tinha passado bastante caminhão, Então eu conseguia andar no trilho deles, né. Que apesar de tá mais liso, Tava mais compactado. Então eu conseguia ficar em cima ali, Sem afundar demais a moto, né. Meu medo aí era perder a dianteira. A traseira podia sair. Se eu perder a dianteira, aí sim ia ser chão. E aí nesse trecho eu tava tentando manter uma velocidade constante, Pra manter o equilíbrio na moto, né. Ficar com os pés na pedaleira. E tentar não perder a dianteira da moto. Fazer movimento bem, Bem calmo, né. Bem suave. Ai, agora tava na maior felicidade do mundo, né. Que tinha conseguido. Ai cara, esse rolê foi um rolê doideira. Aí. Olha, você viu meu pé? Viu meu pé? Olha o tanto de barro, meu irmão. Olha ali no pinhão. É, o pinhão foi tenso. Vocês vão ver, cara. Olha o cárter. É, meu cárter. Olha lá, o escapamento e o cárter. Ele foi lavando o chão, assim. Foi tipo arando o chão, sabe. Tipo, olha o freio ali, como é que tá de barro. Olha, ligou a ventoinha dela. Cara, aquele pedaço de barro ali no escapamento, como o escapamento tava quente, ele virou tipo um concretão, assim, sabe. É, aqui tinha barro, suspensão traseira inteira. Olha, olha o pinhão agora. Olha. Olha o tanto de barro. Olha ali no escapamento traseiro, o tanto de barro, cara. Muito barro, cara. Muito barro. O que que aconteceu? A minha moto afundou tanto que começou a pegar a coroa ali no barro. E aí começou a corrente a puxar o barro e jogar pra dentro do pinhão. Olha a meleca que é essa argila, cara. Caramba, mano. Olha. Não saía. Depois a gente pegar um pedaço de pau e começar a puxar por dentro do paralama, assim, ó. Olha isso. Pra poder tirar todo esse barro, né. Meu medo era entrar a pedra ali no meio. Meu medo era entrar a pedra ali no meio do pinhão e começar a travar ele ou comer. E aí eu tava com medo de quebrar algum dente, entendeu? Aí a viagem ia ser comprometida, né. Eu ia ter que achar um lugar pra parar, pra trocar. E não ia ser legal isso aí, bem nesse lugar. E aí eu não pegava celular, não. Eu não pegava nada. Aí, ó. Depois a gente parou nessa construção. Aí, ó. Cara, foi tenso. Foi tenso. Tinha muita, muita pedra, cara. Então era isso aí. Tinha muita pedra. Nessa hora aí eu tava jogando bastante água na corrente. Pra limpar e tentar jogar com um pouquinho de pressão pra poder cuspir as pedras ali do pinhão pra fora. Já que a minha moto tem a capa ali que protege o pinhão, né. Então eu tentei jogar água por trás pra poder tirar essa pedra pra poder continuar a viagem e chegar até a Urubici. Sem ter que fazer uma revisão na moto ou trocar alguma peça crítica aí. E meu medo mesmo era corrente, coroa e pinhão. Então depois que a gente achou essa construção que deu pra lavar e tudo, eu fiquei mais tranquilo, sabe. Fiquei mais calmo. Mas logo depois ali que a gente saiu do barro, na hora que eu desliguei o vídeo, a gente pegou muito graveto ali e começou a cutucar a moto pra tentar tirar o máximo de barro possível e o máximo de pedra. E cara, pra mostrar pra vocês aí que a MT-09 consegue passar assim num off-road nervoso. Bom galera, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa análise que eu fiz desse vídeo. Porque foi realmente muito complicado passar nesse trecho. Eu acho que foi o trecho da viagem inteira mais difícil pra mim. Logo vocês vão ver aí nos outros vídeos mais trechos difíceis pra moto do cerco e pra moto da G. Mas no caso da Thanos, a minha MT-09, foi esse o ponto mais difícil da viagem inteira. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau, tchau.